Beleza galera, no vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês a revisão completa do Honda City 2014 com 150 mil quilômetros rodado Vou mostrar tudo que a gente encontrou de errado, de parte suspensão, amortecedor, freio traseiro, pinça de freio traseiro com folga Faz aquele barulhinho chato, os amortecedores também com folga, vamos fazer a substituição do fluido do câmbio E eu vou mostrar pra vocês com todos os detalhes, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse é o Honda City que eu falei pra vocês, chegou com a luz de injeção acesa, usou catalisador, sensor MAF e sensor de temperatura, aquele lado do radiador Esse carro tem dois sensores de temperatura, um no bloco, um no radiador E também tinha falhas de cilindro, mas não como código de falha, mas sim como leituras E agora a gente vai entrar com o osciloscópio aqui pra gente ver se tem alguma coisa errada aí nessa parte, tá? Tem uma revisão aqui gigantesca pra ser feita aqui Pessoal, aqui a gente tá usando o scanner 3 da Raven com osciloscópio, né? Já colocamos aqui em cima nas bobinas e estamos fazendo as leituras aqui pra ver se tem alguma coisa diferente Dica, vai testar a parte de ignição Então, liga o ar-condicionado pra ele ter mais consumidores em cima desse motor Pra ele aumentar a carga do motor, normalmente o carro que tá falhando o cilindro, alguma coisa assim O que acontece? Quando você liga os consumidores, alguma coisa do tipo Ele acaba mostrando com mais facilidade a falha, tá? A gente tá em teste aqui, se apresentar alguma coisa a gente mostra aí pra vocês E aqui, pessoal, vazamento de água Ó, se a gente passar o dedo aqui, ó Olha lá, ó Sai úmido, né? Já trocaram a braçadeira, mas continuou vazando Provavelmente a mangueira já não tá legal, né? Ou já tá corroída a peça aqui Aí tem que tirar a braçadeira e dar uma olhada Bandeja, a bucha da bandeja, ó lá dentro Deixa eu dar um foco legal lá dentro Tá partida, tá vendo? Tá rasgado, tá mais limpo ali, ó É onde que tá partido Pessoal, aqui atrás, dá uma olhada Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo a folga, ó No cavalete da pinça O que pode tá acontecendo aqui? Tem um pequeno desgaste nos pinos guias, tá? E aí, quando você passa em alguma... Uma rua de buraco, alguma coisa do tipo Ele dá uma vibrada, tá? Então, ó A gente consegue ver Aqui, eu vou tentar mostrar do outro lado também Aqui, pessoal, desse lado, ó Esse... Tá vendo, ó? Então a gente vai dar uma olhada aqui Como é que tá os pinos Se precisar, a gente manda fazer aqui um embuchamento, tá? Aí fica sem essa folga Não pode ser muito preso O freio também não funciona, né? Pessoal, a gente bate, ó Olha o barulho na caixa, ó Então a gente vai mandar Arrumar essa caixa Que freio também A pastilha já tá bem gasta, né? Então a gente vai mexer na parte do freio Vamos medir o disco aqui E ver se ainda dá retífica Provavelmente dá Do que a gente tá vendo Mas a gente vai medir com o paquímetro aqui Pra ter certeza E aqui, pessoal O vazamento de óleo, ó Bem úmido, né? Então aqui a gente vai mexer nessa parte também Dos vazamentos Na parte de baixo Pessoal, a gente tá medindo o disco aqui Pra ver quanto ele tá dando, né? Tá dando 21 quebradinhos aí Como vocês estão vendo aí no paquímetro, tá? Qual que é o mínimo, galera? O mínimo é 19, ó Tá vendo, ó Espessura mínima de disco Dianteiro 19 Então, aqui ainda dá uma retífica ainda E vai ficar legal Se tivesse muito próximo a 19 Aí já não dá mais retífica aí Tem que trocar o disco, né? Pessoal, outra coisa que a gente vai fazer Substituição É a carcaça da válvula termostática Tá? Olha o tamanho da corrosão Que tá aqui, ó Na lateral aqui Dá pra ver melhor, né? Olha aí, ó Bem corroído, né? Então a gente vai fazer a substituição Dessa peça Olha lá dentro, ó Já tava indo pra dentro, né? Essa corrosão Então Se fizer um furo aqui, galera Pode dar vazamento, né? Mesmo que a mangueira venha mais pra cima aqui A gente não vai deixar uma peça dessa aqui, né? Então a gente vai fazer a substituição Dessa peça Vamos colocar uma válvula termostática nova aqui Da Iguaçu também, tá? A gente vai instalar Lembrando que esse pininho aqui, ó É pra cima É pra ajudar a tirar o ar do sistema Então não tem que inverter, né? Colocar torto sempre Toda vez que você vê essa passagem aqui Alguns tem uma esfera Alguns tem esse pininho aqui Isso é pra ajudar a tirar o ar do sistema E dá pra ver que a válvula não é centralizada, né? A borracha de gavedação já vem junto Já tem até uma cava na borracha justamente Pra ajudar essa peça aí a funcionar, né? Essa passagem aqui, tá bom? Válvula da Iguaçu 401-12-53-78 Dá uma olhada, pessoal A gente tirou o amortecedor dianteiro Olha só Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó A folga na haste, galera, ó Pra chegar mais, ó Aqui, ó A gente pega aqui A gente sente ele fazendo esse movimento Não sei se na câmera mostra Se aparece tão legal Mas a gente consegue sentir aqui na mão fácil Então ele tá com folga na haste Ele tem até pressão, ó Não tá tão ruim a pressão, tá? Ó Mas você balança ele e você sente essa folga Isso já é um desgaste, né? E aparentemente esses amortecedores são originais Então a gente vai fazer a substituição aí dos quatro amortecedores Pessoal, outra coisa que a gente vai mandar fazer é a caixa de direção Desse Honda City Ela tá com uma folga, né? Pequena, mas tem, faz barulho Então a gente vai mandar arrumar ela Uma nova é praticamente inviável Custa um valor absurdo E a gente vai mandar fazer bem completinha mesmo Ela vem bem justinha, né? Pra deixar tudo zerado essa parte de suspensão Pessoal, os cavaletes da pinça da parte de trás aqui Já tudo feito, né? Buxadinho Ó Não tem mais folga Tudo beleza Tem que tá bem livre também Pra não travar a pastilha Essa parte ficou show de bola É só montar Aqui, pessoal A gente vai instalar as duas bandejas, né? Bandejas novas aqui Da Nelly Tá? Já vem com pivô bem completo Bem protegido aqui Já vem com aquela buchona de trás também Tá vendo? Então é Completíssima essa bandeja A gente vai instalar as duas aí Também no lugar Pessoal, amortecedor novo, né? Como eu falei pra vocês Estava com jogo aquele lá Já encapamos a mola aqui Batente novo Tudo belezinha aqui, né? Coifa Agora é montar no lugar Aqui, pessoal A gente já tirou a tampa de válvula Coletor, né? Pra ter acesso à tampa de válvula A gente tem que tirar o coletor de emissão Que passa aqui por cima Agora a gente vai fazer a regulagem das válvulas Já removemos os bicos Todos os bicos Vamos limpar também Os bicos de partida frio Que é encaixado aqui, ó São quatro bicos também de partida frio Mais o bico elétrico Os bicos de partida frio, pessoal Eles não são elétricos Os quatro que vão no coletor Mas o da lateral é elétrico É como se fosse uma válvula de bloqueio Quando ela abre Ela libera o combustível pra caneta E aí os biquinhos ali Que estão ligados Nessa parte aqui do coletor Dá ajuda a dar a partida fria aí, né? Na parte quando o carro tá abastecido com álcool Tá bom? Então aqui a gente vai terminar de fazer a regulagem de válvula Já vou mostrar os bicos ali pra vocês E aqui, pessoal Os bicos da partida frio Que eu falei pra vocês Tá vendo? Não tem nada ligado neles Na parte elétrica Então a gente vai fazer a limpeza E os bicos aqui Que fazem o carro funcionar A gente vai trocar o jogo de reparo deles Falaram que mexeram Mas pelo jeito aí Não mexeram, né? As borrachas aqui Parecem ser originais ainda, né? Então a gente vai fazer a substituição Do filtrinho aqui de cima A gente vai trocar o filtrinho Do bico E trocar o joguinho de reparo Aqui a gente vai fazer uma boa limpeza também Trocar as borrachinhas de vedação Deixar tudo isso aí zerado E aqui, pessoal É o bico dessa lateral Acabei não mostrando aí pra vocês Tá vendo? Então ele libera o combustível Pra esses bicos mecânicos Ele sim recebe um choque Quando o carro tá abastecido Com álcool, né? E aqui a gente vai também trocar Esse joguinho de reparo O filtrinho aqui de cima A gente também vai fazer a substituição Deixar tudo isso aqui zeradinho E a TBI, pessoal Também a gente vai fazer uma limpeza, né? Olha a sujeira que tá na lateral aqui, ó Onde tem que tá bem limpinho Pra dar uma marcha lenta legal, né? Senão a borboleta começa a trabalhar Fora de posição Porque ela tenta Fazer o carro dar marcha lenta Mas com a sujeira Não fica na posição correta, né? Pessoal, aqui são os filtrinhos Que a gente vai utilizar Da DS para os bicos, né? O jogo de reparo de bico, na verdade, né? Então já vem com os filtrinhos aqui Da vedação Tudo belezinha, tá? A gente vai fazer a substituição aqui Tanto na parte de partida a frio Quanto nos bicos injetores aí Que faz o carro entrar em funcionamento, né? Aqui temos também, pessoal A amostra Eu peguei um pouquinho aqui, ó Do fluido velho Olha só como ele tava escuro, né? A gente sempre tira um pouquinho Pra gente ver a situação, tá? E a diferença do fluido novo Com o fluido velho Daqui a pouco a gente vai mostrar na máquina lá Aí vai ser até mais legal Mostrar isso aí pra vocês A gente vai instalar O jogo de reparo novo aqui da DS Nos bicos, testar E depois a gente vai pra Fazer a substituição do fluido do câmbio Pessoal, já trocamos Joguinho de reparo dos bicos Colocamos os bicos aqui na máquina Vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou Injetando Tem o strobo aqui Que é a luz de fundo Mas na câmera não fica Quer ver, ó Não fica tão legal, né? Então vamos desligar Vamos ver, ó Já consegue ver que tá Bem equalizado aí A gente já mediu resistência dos bicos Aqui através da máquina, né? Aqui a gente consegue ver Cada injetor aqui Se tá tudo dentro do que pede Joguinho de reparo novo Tudo beleza Show de bola Tudo equalizado Os quatro bicos aí Perfeitos Aqui, pessoal Deu aquele trato Nos bicos da partida frio Trocamos as borrachinhas de vedação E passamos um pouquinho de vaselina Aqui, ó Nas borrachinhas Pra entrar com mais facilidade Ali no coletor E não rasgar As borrachas de vedação, né? Tudo beleza dessa parte Vamos instalar aqui no coletor Pessoal A caixa de direção Acabou de chegar aqui pra gente Né? Toda refeita aí Bonitona, né? Eles dão um trato legal Pro lado de fora também Importante mesmo É por dentro, né? Não ter folga, nada Vai instalar agora no lugar Disco retificado Já montado aqui Os amortecedores Encapamos as molas, né? Tudo beleza Vou mostrar ali na parte de trás também Aqui, pessoal Trocamos o amortecedor traseiro Também Encapamos as molas E fizemos aqui também Fizemos o embuchamento Do suporte Da pinça de freio, né? Tudo beleza Tudo retificado Tudo belezinha Pessoal, a peça que a gente fez A substituição também Foi o tensionador Da correia de acessórios Mas não o rolamento em si Mas sim o conjunto todo, tá? Isso aqui é um conjunto automático Tem uma mola aqui dentro O que tava acontecendo aqui, galera? Quando você ligava o carro Ele fazia um barulho Uma trepidação Justamente nessa peça Essa peça tá com um pouco de folga aqui E um barulho bem feio Parecia até motor, tá? Mas aí a gente foi procurando, procurando Descobrimos aqui Que era essa peça Trocamos E já funcionamos o carro aqui Resolveu o problema, né? Esse aqui é o tensor completo Da correia de acessório E pessoal, pra quem tá curioso O que é esse barulho Que passa toda hora no vídeo Pra essa máquina ligada Na verdade São os ventiladores aqui Que tá um calor aqui Insuportável, né? Então tem vários ventiladores aqui Ligado, galera É por isso que vocês escutam Esses barulhos aí Não tem como ficar desligando Toda hora Pra gravar Que é um calor insuportável Que tá aqui E pessoal Honda é o que não falta aqui Temos um outro Honda City Veio também fazer Uma super revisão Troca do óleo do câmbio Regulagem de válvula Tem bastante coisa Esse aqui também Tô gravando vídeo pra vocês Aí temos mais um No outro elevador Aqui, pessoal Temos outro aqui No elevador também Esse aqui é um Fit New Fit, na verdade, né? Veio pra ver Barulho de suspensão, galera A gente tá procurando aqui Demorou pra aparecer Mas a gente deu um rolezinho aí Depois apareceu o barulho E agora a gente tá tentando Identificar o que que tá acontecendo aqui Vamos voltar pra aquele Que a gente tá trabalhando Nesse vídeo Pessoal, agora a gente tá fazendo A troca do fluido Do óleo do câmbio, né? Usando a nossa Pack Motors Aqui, a F6000 Pro Aqui a gente consegue ver O fluido velho Saindo E o fluido novo Entrando pra dentro do câmbio, né? Já fizemos a substituição Do filtro E agora é esperar fazer Toda a troca aí 100% Do óleo desse câmbio Esse carro aqui De 2009 a 2015 Usa o câmbio automático, tá? Aqui, pessoal Finalizamos Olha que beleza Que ficou A gente deu aquele Trato no motor, né? Fluido novo lá também Na parte do freio Tudo zeradão Aquele trato legal Carcaça ali nova, né? Na parte do sistema de arrefecimento Ali que tava toda corruída Vamos dar uma partida aqui Pra ver como é que ficou Aí, pessoal Motorzinho ficou Show de bola Regulagem de válvula Limpeza de bico Os bicos de partida a frio Demos aquele trato legal mesmo, né? E agora a gente vai dar um rolezinho Pra ver como é que ficou A parte de suspensão A parte do câmbio A troca das marchas Com fluido novo, né? A gente trocou o fluido da transmissão Vamos dar uma voltinha aí Pra ver como é que ficou Pessoal, pegamos então O seat aqui Pra dar aquele rolezinho Quem quiser saber A quilometragem aí 150 mil tá o carro Tá? A gente tá na frente Do cemitério aqui Da Vila Alpina Testando, né? A gente trocou o óleo de câmbio Vendo a parte de suspensão Vendo se a troca de marcha Tá legal Se não tem barulho em freio Se tá tudo ok Até agora tudo beleza Tô com o scanner ligado aqui Vendo o sistema de arrefecimento Trocamos a válvula termostática Também, né? Então, vamos dar aquele gás Pra ver se ficou bom de verdade Pessoal, sobre a parte de injeção Que eu mostrei pra vocês Que tinham alguns códigos de falha Acredito que os códigos eram passados Alguém deu uma mexida ali Ficou esses códigos registrados ali na memória Não apresentou mais defeito A gente fez aquela regulagem de válvula Acertamos toda a parte de injeção Pode ser que alguns defeitos Que estavam sendo acusados ali É por conta dessa parte da revisão Tá? Então não tinham feito essa parte legal aí A gente pegou muita válvula presa O pessoal quer tirar muito barulho desse motor Deixar a válvula presa E tem uma regulagem perfeita ali Pra gente deixar Pra não ter dor de cabeça Tá? Então, a gente deixou tudo beleza Andamos com o carro Não apresentou mais falha nenhuma O carro ficou bem gostoso pra andar Bem macio Ficou show de bola Se você gostou do vídeo Se esse vídeo te acrescentou alguma coisa Dá aquele joinha Se inscreva no canal Se você não for inscrito Siga a gente lá no Instagram Sempre tem novidades lá no Instagram Clica no sininho que tem aí do lado Toda vez que eu postar vídeo novo Já vai aparecer pra vocês E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!